A TV Channel Network falando mais uma vez sobre arte e cultura. Estamos no meio de muita coisa boa ocorrendo online pelo mundo em relação à cultura. Com certeza, a arte nunca foi tão reconhecida como nessa época. Edmara, direto da Alemanha, como você está, Edi? Olá, boa tarde ou boa noite, dependendo do ponto de vista. Estamos com cinco horas de diferença, não é, Edmara? Sim, cinco horas de diferença. Está claro, mas aqui já são oito horas da noite, então está bem... E como está a situação ainda na manhã? Bom, aqui estamos entrando na fase de soltar um pouco mais. O pessoal está já começando a sair, os restaurantes estão começando a abrir, com algumas regras, porque as regras são bem rígidas, as academias também já estão abrindo, mas tem assim... Hoje mesmo, eu passei na academia que eu frequento, tem lá o espaço, tudo separado com... Ou seja, se cabiam 30, 40 pessoas, no máximo 20, as mesas também todas, né, nos restaurantes todas separadas, todo mundo usando máscara, mas já tem bastante gente na rua também, já causa assim... Então, porque a Alemanha foi um dos primeiros países que agiu, né, rapidamente, né, com relação à pandemia, né, Edmar? Eles, assim, colocaram bastante regras logo de cara, por exemplo, na cidade que eu moro, por exemplo, mesmo uma pessoa que morasse sozinha, que fosse encontrar com um amigo ou amiga, né, pra fazer um passeio, caminhar, pelo menos, mantendo a distância de um metro e meio a dois metros, não podia ser pessoas de casas diferentes, tinham que ser pessoas dessas mesmas casas, assim, né? Depois eles afrouxaram um pouquinho, porque quem faz, quem mora sozinho, faz o quê? Como é o meu caso, eu não podia encontrar com ninguém. Pois é. Falaram, gente, vamos fazer uma caminhada, a gente fica distante, pelo menos a gente vai batendo um papo. Ah, mas não pode, não sei o quê. Aí depois eles afrouxaram um pouquinho e colocaram, assim, que podem, né, até duas pessoas, até duas pessoas podem ser de domicílios diferentes, mais de duas pessoas só podia ser do mesmo domicílio, né, por exemplo, né, pra caminhar, pra fazer uma caminhada, mas tudo ficou fechado, loja, restaurantes, tudo fechado, só ficou aberto durante umas boas semanas, farmácias, supermercados e padarias, poços de saúde, né, poços de gasolina, claro, né, mas o resto tudo parou, parou tudo. É, a gente espera, a gente espera, né, infelizmente a situação pegou o mundo inteiro numa forma radical, rápida e o mundo inteiro parou, né, a gente tem que se habituar a esse novo milênio bagunçado com essa pandemia, né, isso aí pegou todo mundo muita surpresa, bem de calça curta mesmo, vamos dizer assim, né, porque ninguém estava preparado pra isso, e tanto como eu falei agora, né, desenvolvendo muita coisa online, já se faziam as coisas online, e estamos cada vez mais dentro daqui desta máquina, desta câmera, né, que nos transmite a todo mundo, né, e a gente tem que se habituar com isso, né, Edmar? E precisamos pensar que realmente assim, né, antes eram, tinha, assim, muita crítica, se fazia muita crítica, né, mas todo esse processo, essa semana eu ouvi uma entrevista que eu até gosto, eu gosto muito do Leandro Karnal, né, e assim, sempre os vídeos dele, sempre acompanho bastante, e ele estava explicando justamente essa questão agora, né, porque na verdade nós estamos no acelerador, todo o processo foi acelerado, então eu estou vendo pessoas que nunca utilizaram, né, nenhum tipo de tecnologia, e está começando a utilizar agora, para começar a dar aula, por exemplo, pessoas de mais de 30 anos, começando a pensar como é que eu vou dar minha aula, eu só posso, não posso encontrar os meus alunos, como é que eu vou fazer, né, então assim, eu também nunca pensei que eu fosse começar a falar tanto com os meus amigos, através de chat, né, assim, de video call, por exemplo, né, então são coisas que a gente também está incorporando de uma maneira muito prática, sim, está se tornando um cotidiano, e a gente daqui para o tempo não vai ter que se adaptar a muita coisa nesse sentido, as aulas, né, então, pois é, aulas presencial, aulas de esporte, de academia, por exemplo, quantas aulas de suba, porque eu adoro fazer esporte, tudo que tem música, eu adoro, e quantas coisas, né, tudo online, webinars, assim, aulas, cursos, tudo, tudo online, né, e a Edmara falou, falou para a gente, né, que a gente está falando com a Edmara, conhecendo a Edmara através da nossa amiga Maria Vieira, né, que é grande curadora de artes, e a gente quer mandar um beijo, ó, Maria, um beijão para você aqui, a Edmara lá na Alemanha, nós aqui no Brasil, fazendo essa entrevista, e a arte e a cultura nos uniu, né, através da Maria, mas a arte e a cultura nos uniu, e a Edmara comentando com a gente, pessoal, ela não é artista plástica, e nem escritora, só que ela é apaixonada pela arte, se envolve com a arte, formada em letras, né, trabalha com comunicação, e está fazendo toda essa interatividade online pela Europa, cuidando de projetos, junto com a Maria Vieira e outros artistas plásticos, e que são envolvidos com a parte de arte e cultura mais diretamente, até do que a Edmara. Mas a Edmara aí falando assim, ah, fiz isso, fiz aquilo com online, né, tanta coisa que a Edmara faz, gente, que é coral, é pedagoga, é formada em letras, é ligada realmente a esse mundo de comunicação, né, como você disse, né, Edmara, muitos profissionais até da área de comunicação, estavam acostumados, por exemplo, quem trabalha com jornalismo, como eu, é estar dentro do estúdio, fazia lá no estúdio e pronto, né, quer dizer, outros operavam as máquinas, outros operavam as câmeras, e todo mundo teve que se adaptar, né, todo mundo tem que sofrer essa adaptação. Exato, exato. E a Edmara lá de Leverkusen, certo? Falei certo? Como que fala aí em alemão? Leverkusen. Leverkusen. É chique, estudou letras, alemão mesmo. Alemão e português, sim. Alemão e português, né? Alemão é muito difícil, menina, não dá pra aprender tão fácil assim. A gente soa um pouquinho mesmo. Soa, né? Soa, né? Foi, foi. É, com certeza. E como que é, Edmara? Você tá fazendo em todo esse trabalho, tá envolvido com um monte de coisa, e mesmo sem estar ligada diretamente à arte e cultura, não ser pintora nem uma escritora, e não sei como que você não é escritora até hoje, que tanta coisa que você faz, né? Pelo menos escritora. Conta pra gente aí. Já tão me cobrando, já tão me cobrando, né? Assim. É, bom, tudo como você começou, eu falo no começo também, né? Assim, eu enquanto tava no Brasil, eu fiz magistério, sou professora formada, né? Assim, com pedagogia, né? Cristina de Ciência e Atura também, até na Usp também. E conheci a Maria Vieira, né? Porque nós trabalhávamos juntas numa escola, né? No pré-escolar, inclusive. Então, o nosso contato começou aí, né? Então, assim, essa... Através também da Faculdade de Letras, a gente sempre teve, nas aulas de literatura, a gente sempre teve contato com a arte, né? Nós sempre, não somente, antes também eu sempre gostei de viver, sempre fui muito curiosa. Tá. Uma curiosidade, assim, que eu... Até quando você me chamou pra entrevista, que eu pensei assim, né? Falei assim, poxa vida, de onde vem, né? Porque eu falei assim, tem uma curiosidade pessoal, né? Tá. Pra ficar interessante. Aí eu pensei assim, essa questão das línguas, eu acho assim, qual é a minha ligação com essa ponte agora, né? Com a arte e com a literatura através dos projetos de reclusão. Sim. Então assim, a Maria já me conhece há muito tempo, porque eu sempre gostei, né? Eu me envolvo com culturas de outros países, através dos idiomas. Sempre fui curiosa, desde criança, né? Desde que eu era pequenininha, assim, eu já ficava brincando de falar idiomas que ninguém entendia, umas coisas assim, ficava dublando, viu? E aí, por exemplo, quando tinha colega na escola que não sabia falar o português, né? Porque a gente tá falando, não é cuidado pra dizer 80, 70, 80, né? Pessoal às vezes se enxergava como uma pessoa de outro país, na classe, ninguém... Ninguém falava com aquela criança, né? Olha... Quem ia lá primeiro pra conversar? Eu ia lá fazer a ponte. Olha só! É... Minha mãe, inclusive, me lembrou disso, uma conversa um tempo atrás, falando assim, tinha uns, às vezes, uns chilenos, uns argentinos na escola, você era a primeira que ia brincar com eles. Você se aproximava, você que... Me aproximava. Eu queria ser a intérprete de todo mundo. Legal! Aí, se eu falar umas palavras em alemão, me peço perdão, tá? Porque às vezes... Acontece! Eu tô fazendo tanta entrevista em espanhol, que às vezes eu tô trocando espanhol com português aqui. Então, assim, essa ligação começou, assim, desde pequena, na verdade, né? Essa nossa entrevista... Porque o idioma, ele é a ponte pra entender outras culturas, né? Então, assim, eu não sou artista plástica, eu não sou escritora, talvez ainda não seja escritora, porque ele sabe, né? A partir dessa... Dessa pressão toda... Tá com o pé lá! Tô com o pézinho, Jalo! É... Então, assim, é um interesse pessoal mesmo, né? De... De... Mesmo que eu não saiba qual a técnica que foi pintada aquele quadro, né? Que às vezes eu olho e falo, nossa, mas que interessante, que evoca emoções... É como... É o próprio idioma, né? Você tem as emoções, você sente, você tem a percepção... É... Às vezes você bate um olho no quadro, você consegue sentir o movimento, você consegue ver, né? O que que... O que que será que tá acontecendo naquelas cenas? Tá interpretando o tempo todo? Qual o... Qual é o... A expressão... O que o artista quis expressar naquela arte, né? Claro! Isso! O que que tá por trás, né? Daquilo e daquela... Daquela ideia, né? Então... Isso... É o que... Assim... A Maria, quando a gente tava conversando, ela já conhece, né? Também, já conheceu um pouco essa característica minha e falou, Quer fazer? Quer ajudar? Ficou assim, na hora! Não pensei nem duas vezes, assim, sabe? Eu peguei, assim, o pacote e falei, vambora, né? Olha! Vamos... Foi de cara! Então começou assim! E, claro, com a literatura, né? Mesmo assim, eu nunca escrevi um livro, mas, assim, sempre gostei muito de ler, sou professora, quantas também, né? Assim, dentro de sala de aula, sempre incentivando pessoas, né? os alunos a lerem, assim, tô sempre lendo muitas coisas, não sou só uma... Leio só, algo só, numa certa linha, eu gosto de ser... Eu sou muito... É... Como é que fala assim? Tem o leque, né? Assim, gosto de música, por exemplo, né? Eu gosto de ouvir música, a música tá muito presente na minha vida também, né? E... E... Tudo se intercala, tudo é cultura, né? Também. A língua, os idiomas, a música, a poesia, a literatura, a gastronomia. A gastronomia, pra mim, também, é uma outra paixão, que envolve cultura. Olha só! É a cultura mais... A interseção de culturas mais pacífica que existe, porque um tempero, ele não briga com o outro. É, pois é! É verdade! Ah! Esse... Nessa eu não entro, né? Nessa comida eu não entro, porque... Não tem discussão! A gente mistura, brinca, experimenta, né? Interage, né? Aham! E... E assim, é... Assim, de uma forma resumida, tem muito a ver com o interesse pessoal mesmo, e essa paixão de ver as coisas acontecendo, né? É! Porque aí vem um ensinado comercial, um pouco, né? Entra essa questão da comunicação, essa interculturalidade, que é onde eu posso fazer o... o... né? O intercâmbio, né? Sim! As pessoas do mundo, outros... outros grupos, entrando em contato aqui, entrando em contato ali, né? Então, são essas características que me trouxeram pro projeto, e... que tô aí de cabeça mesmo, e... tentando fazer o melhor que eu posso, né? Ah, sim! Está fazendo, com certeza, né? Porque a todos que estão acompanhando a nossa entrevista aqui, a Edmara, é... está envolvendo no projeto Dias de Reclusão, né? Idealizado pela Maria Vieira. A Maria entrou em contato, é... com várias pessoas do mundo inteiro. Exato! Só isso, né? Do mundo inteiro. Fez um projeto pra unir os cinco continentes, e... Exatamente! Existem coordenadores desse projeto. Então, a Edmara está coordenando a parte europeia, né? Estando na Alemanha, coordenando a parte europeia. Então, cada um, cada coordenador, como o... o Rubem, é... Zacarias, que está na África, coordena a parte africana, captando os artistas plásticos, e a da parte da literatura, cada coordenador captando no seu continente, né? Exatamente! Então, são muitos artistas, muita gente envolvida. É um projeto gigantesco. Nós, é... participamos como artista e como poeta. Eu participo como artista e como poeta. É... E divulgo com a TV Channel Network, fazendo essa cobertura, fazendo as entrevistas, agora com os coordenadores, e divulgando direto, né? Esse projeto, né? Realmente, a Edmara está fazendo um trabalho excepcional, captando toda essa parte da Europa, né? Usando a sua habilidade em comunicação, usando a sua habilidade nos idiomas, né? Como você faz desde pequenina, né? E... 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 E trazendo gente, trazendo gente que é envolvida com a arte e cultura, realmente, né? É... Captar tantas pessoas, tantos artistas, e coordenar um projeto desse porte, com certeza não é fácil, né, Edmara? Não... É porque, assim, a gente também... Junta, primeiro, essa questão, né? A gente tem que buscar os contatos, né? Claro, que aí começa por um ponto primeiro pessoal, porque é a primeira parte, como é que a gente vai começar, né? Aham... E... E ainda... E a gente, assim... Começamos nós três, né? Maria... Maria, eu e o Rubem, né? Lá na África. E... E... E claro, a gente precisa de mais parceiros. Sim. Então, agora, temos a... Temos também a Marisa, lá em Portugal, que tá, assim, apoiando, da forma fantástica, desde Portugal também, que também tem muito contato com a África, Portugal e países. Eu, particularmente, não conheço as pessoas que estão na... Os nomes agora eu não vou conseguir lembrar de todo mundo. No Japão, né? Tem dois. É, Denise... Tem dois no Japão. A Denise é de Liechtenstein. Aham. Tem uma outra pessoa na Bélgica, uma outra pessoa na Espanha, e eu, se eu não me engano, tenho mais uma pessoa pra França também. Sim. Então, quer dizer, a gente não... Uma dorinha só não faz verão, né? De jeito nenhum. Pra um projeto desse, pra coordenar realmente, pra entrar em contato com as pessoas certas, pra conseguir chegar nos grupos, né? Pra convidar tanto pessoas que são, que nem vocês, profissionais, né? Da arte, da literatura, que já escreve, são escritores, são artistas plásticos. Mas, por outro lado, eu acho bom também ter uma pessoa no grupo que não é artista plástico, porque assim, eu tenho como chamar pessoas exatamente que são, vamos dizer assim, que fazem arte ou literatura por hobby, né? Sim, sem dúvida. Ou que, de repente, tava ali durante esses dias de recusão, que muitos países ainda estão passando, né? Nós aqui na Alemanha, mesmo já em Portugal, ou mesmo na Espanha, já estamos passando por uma outra fase, né? Mas, outros países ainda não. E, às vezes, é uma mãe que tá junto com o seu filho dentro de casa, que a criança não tá podendo ir pra escola, senta e pode escrever um texto, pode expressar, e vai poder mandar da mesma forma que quem já publicou dez livros. Então, assim, eu acho que eu tenho um pouco essa porta-voz também, né? De fazer essa... Traçar um pouco esse paralelo entre o profissional, né? Os artistas que são profissionais, e os que são por hobby, né? Então, eu acho importante ter esse papel também. É, a arte não tá dentro da gente só pra quem vive da arte, né? Mas quem se apaixona pela arte vendo, acompanhando, questionando... Exato. Como você que olha uma obra de arte e acha na expressão daquela obra o que o artista quis dizer, tudo, né? A gente... Muitos desenvolvem, outros são habilitados a acompanhar, admirar e levar essa arte mais longe também. Então, o Dias de Reclusão é isso mesmo, né? Unir todos que amam a arte e a cultura, independente se fazem ou não, diariamente ou não, né? E o bonito de ver, sabe, falando de coração aberto mesmo, é ver que quando a gente comenta, fala sobre o projeto, as pessoas entendem a ideia, né? Sim. É... Acham... Não tem assim... Ninguém que falou, nossa, isso aí não casa muito. Não. Todo mundo abraça, porque é tão democrático, né? É sem fronteiras. É intercultural. É... Multicultural, intercultural. estar unindo pessoas que estão passando por situações semelhantes, independente do... Independente do nível acadêmico, independente do nível social, independente do país onde está morando. A gente está conseguindo, assim, através da arte da literatura. Isso que me fascina. Sim, é, é. Claro. Causa, assim... Que nem a gente fala em alemão, né? Causa... Que dá arrepio na pele, né? Só de pensar. Que é tão grandioso, né? Que... 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 Que bom que nós podemos, através da arte da literatura, ser tão pacíficos. É, é. Eu entendo, né? Pois é, né? Através de um... É o bonito, né? É o bonito que a gente vê que, realmente, a arte é cultura. Como eu disse no início, é... Nesta época, principalmente, se tornou muito valorizada. Muitos questionavam a... O que valia, realmente, fazer arte, né? Uhum, uhum. É... Hoje, a arte tá salvando... É o... Está dando equilíbrio às pessoas. Seja a arte na escrita, como uma pintura, como no cinema, né? Como na televisão, como num simples vídeo, numa música, né? A arte está em tudo. Exato. E a arte está salvando pessoas. Isso a gente tem que considerar, porque a arte está salvando pessoas. Independente do nível e de que forma for, a arte nunca foi tão valorizada como está sendo hoje, nessa quarentena, nessa pandemia, nessa situação toda que o mundo inteiro está passando. Estamos salvando vidas. E isso não é brincadeira, não. Você pode acreditar que estamos mesmo. Eu acho que foi o que a gente conversou outro dia, também, né? Entre a gente. A gente não tinha noção da dimensão que isso foi, como podia ser, né? Pois é. Porque, realmente, até assim, a ideia de trazer a música durante as... A gente tá... Eu nunca pensei que eu fosse fazer diante dessa conversa numa live, por exemplo, né? Comecei a fazer também. Falei assim, ah, então tá. Vamos ver o que que sai aí. O que que sai. Aí, pra mim, literatura e arte, né? Pintura, escultura, tudo isso que você vai, às vezes, numa vernissagem, vai numa exposição, sempre tem uma musiquinha de fundo, né? Aí, eu tava lá conversando e falei assim, mas vem cá, eu vou fazer uma leitura de um texto, assim, seco, né? Vamos... Tem, tipo, música aí, né? Pois é. Só trilha sonora. Um pouco... Pois é. Aí surgiu a ideia de começar a trazer músicos, né? Pra participar também das nossas lives, né? Das lives, né? A gente tentar unir a música. Sim. A música, qual outro tipo de expressão que tem? Porque existe poesia. O que que é a poesia, né? A poesia é só uma poesia escrita? Não. Quando a gente tá vendo uma dança no palco, ela também tá assim... É uma poesia que tá sendo interpretada através do corpo, né? Sim. Da expressão corporal. É... Bom, aí conversando também com algumas pessoas, amigos também, assim, conhecidos da... Que não são artistas plásticos, que não são escritores. Ah, não. A Miriam, ela escreve também, porque ela também faz performance e tudo mais. É... A gente conversou... Mas... Se a gente... Ela mandou um texto... Aí eu falei, bom, existe um vídeo pro texto, a gente começou a conversar. Isso também é poesia. Sim, claro. Então, por exemplo, aí surgiu a ideia de eu trazer um coreógrafo, né? Que vai lá, que vai ser amanhã. Tá. Que fez uma pequena performance, né? Que a gente vai tentar apresentar por vídeo. Mas essa ideia de que a arte, ela... Ela é um... Realmente é um... É multifacetada. É uma multifacet... Obrigada. A palavra também. Multifacetada, né? É. E que traz, realmente, muita... Muita reflexão. As pessoas assistem, veem ou ouvem, lêem aquele texto e falam, nossa, a pessoa que tá lá na Alemanha, que tá lá em Portugal, que tá lá em Moçambique, pensando, sentindo coisas semelhantes que eu tô sentindo enquanto tô aqui no Brasil. Então, nós estamos unidos por um momento, unidos por sentimentos e porque não compartilhar tudo isso. Então, a ideia do projeto, né? Dias de Reclusão, já tá mais... Já tá virando até um conceito, né? Sim. Já tá virando um conceito, né? Porque... É... Tá unindo, realmente, assim, de uma forma muito fantástica. Todo... É, então. E esse projeto aí, como falei, unindo tantos artistas, tantas pessoas, tantas personalidades de áreas diferentes, né? Que, às vezes, é um profissional liberal médico. Ele também é poeta. Um profissional do jornalismo, como eu, também sou um poeta, sou um artista gráfico. Entendeu? É... Várias pessoas têm a sua profissão diária e têm, em paralelo, a paixão pela arte e pela cultura, né? Exato. Então, desenvolve isso, né? E o projeto em si, é... A Edmara sabe disso, que tá unindo tantas pessoas. A média de trabalhos que será reunido por continente seria de 100 em artes plásticas e 100 em literatura, né? Então, teremos 500 em artes plásticas e 500 em literatura. Nem todos fazem as duas coisas. Então, se a gente for pensar, quase mil pessoas envolvidas no mundo, no único projeto. E esse projeto será finalizado de uma forma virtual, com um livro, né? Com um livro virtual e que futuramente poderá ser... Dois. Dois, né? Dois, né? É, porque é um para artes plásticas e outro para literatura, né? E também será, possivelmente, realizado fisicamente também, né? Impresso, tudo, posteriormente. Se Deus quiser. Se Deus quiser, conseguiremos. E poderemos ajudar também com isso, locais, pessoas, tudo direcionado a isso. Porque nenhum dos artistas está ou pagando ou ganhando participando disso. Simplesmente estão colaborando com a arte, com a cultura, num todo, envolvidos... Doando tempo mesmo, né? Doando tempo, realmente, né? A gente pode falar, não, agora todo mundo tem tempo. Não é isso. Não é bem assim, não. Não, não é bem assim, não. Estamos aqui, mas a gente não está 100% disponível, né? Mas estamos doando parte do nosso tempo a fazer isso. O que faço aqui, divulgar a Edmara, divulgar a Maria, divulgar o Rubem, divulgar um projeto em si, é super importante. Essa é a nossa praia, vamos dizer assim, né? Na parte jornalística, de entrevistar, de colocar a cara aqui, de falar isso. E estimular a você, que nos acompanha aí atrás da telinha, a acompanhar isso. Então, o projeto é grandioso demais. É um projeto que envolve, vamos calcular em torno de quase mil pessoas no mundo. Cada uma, como a Edmara sabe muito bem em seu idioma, né? Sendo transformado num idioma universal, que seria o inglês, no caso, né? Também, né? No caso de textos, né? Sim. Tem também. E trazendo, realmente, várias vertentes, várias ideias, vários estilos, várias formas de arte e cultura, realmente mais do que multifacetado, né? Totalmente. Universal. 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 É quase um Esperanto. Olha como eu falo. Falo demais. Fala você agora. Assim, é que eu só não quero perder a áudio da meada agora, até porque assim, eu acho que você tocou em duas coisas super importantes, né? Porque essa questão do ajudar, né? Que a gente falou um pouquinho antes. Porque assim, a gente tem que pensar o seguinte, muitos artistas, né? Precisando parar pra pensar em artistas do Brasil, da América Latina, da África, eles não têm condições de publicar, né? Pois é. Sua obra, de publicar seu texto. Então, através do livro, do livro eletrônico, a gente tem condições de colocar muitas obras desses artistas, né? Que de repente ia ser super caro pra eles conseguirem produzir, fazer o próprio livro, né? E espalhar pro mundo virtualmente. E passar pra outros países, conseguir entrar em outros países, né? Com sua obra. Sem dúvida. Então, só de pensar nisso, já ganha a ideia. Sim. Porque assim, é o nosso, inclusive o nosso apelo, porque são fases. A gente tá na fase de recolher esses dados, recolher o material, criar o e-book, né? Pra ser colocado à disposição, pra ter o depois ser comercializado e reverter os fundos, todos assim, né? Tudo que for arrecadado, pra projeto que tá trabalhando no Brasil e na África. Na África. Quando a gente pega assim, coloca um debaixo da lupa mesmo, sendo solucionado a dedo, né? Pra ter certeza da integridade da instituição com a qual vai ser trabalhado, né? Então assim, isso já é um ponto. Essa solidariedade, quer dizer, é uma forma também diferente de criar solidariedade, né? Somente abrir uma conta, assim, faça sua doação aqui e ali. Não, a sua doação, você tá doando de si mesmo, tá doando seu sentimento, tá doando seu tempo. Pois é. Tá sendo voluntário pra poder gerar o recurso mais tarde. Sim. Né? E aí, a gente, né? A nossa esperança realmente é que depois desse livro eletrônico possa se tornar uma versão impressa. Física, né? Daí a gente também vai precisar do apoio de muita gente. Sim. E vocês estão tendo um papel, você, entre outras pessoas também, né? Que estão, assim, da Academia de Letras de São Paulo, né? Tem pessoas envolvidas diretamente com a literatura, diretamente com a arte que vão fazer o prefácio do livro. Estão aí divulgando de uma maneira extremamente preocupada com isso. Eu falei pro Rubem, né? Falando pra você aqui também na sua entrevista, do Rubem também será editado em breve. Fui convidado a fazer o prefácio do livro, né? Exato. Eu estou fazendo o prefácio do livro, então é uma honra muito grande estar nos cinco continentes. Isso não é pra qualquer um. Não. Não é pra qualquer um. Estamos todos envolvidos. Não é. Ao mesmo tempo. E é gratificante. É gratificante receber um convite desses. E além de ajudar na parte de comunicação, está participando de uma forma expressiva num livro como esse, né? Sem dúvida, a gente não tem como agradecer. Quando que a gente... Assim, né? E assim, eu fico muito satisfeita, né? De também, de poder participar, porque assim, através do projeto, né? Eu entrei, comecei a entrar em contato com pessoas conhecidas, também comecei na Argentina, entrei em contato com uma docente que eu tive aqui, amiga até hoje. Legal. Falei com ela do projeto e ela disse assim, não deu meia hora que a gente bateu um papo no telefone. Ela já mandou pra mim uma pessoa, disse, não, te coloquei, mandei o contato da Mariana Otero da Universidade Católica de Córdoba. Olha. Nasceu a parceria, não foi assim, ficou... Sul-Americana. Ah, vamos tentar, não. Pá, foi direto, né? Porque a Universidade Católica de Córdoba está com um projeto parecido, no sentido. Olha. Eles também estão fazendo Memórias de la Pandemia, coletando também textos e impressões para com o objetivo de ter um arquivo de memórias, porque futuramente vai ser isso, né? Isso é história, o que nós estamos vivenciando, nós somos protagonistas, todos nós, desde as crianças até as pessoas, né? Os mais idosos. Pois é. Todos estamos mundialmente sendo protagonistas de uma mudança histórica, de uma nova, quase assim, de uma nova era, né? Que depois, pós-pandemia, já está acontecendo. Sim. Então, esse registro, além de tudo isso... Olha, você me arrepia de falar. É verdade. É, porque nós estamos sendo protagonistas, realmente, de uma fase histórica, que daqui a 30, 50, 60 anos, tudo isso vai ser o registro, o que as pessoas sentiram, o que as pessoas escreveram, o que as pessoas desenvolveram nesse tempo. Então, com essa mentalidade, a Universidade Católica de Córdoba também criou o projeto. E, ao mesmo tempo, o nosso aqui, através da Maria no Brasil, também, querendo ou não, vai ser um registro para isso. Ai, que bonitinha! Participa da entrevista, a Dona Isis, né? Não tem problema nenhum. Não tem, não. Nossa alérgica. É, porque ela participa aqui do nosso Alegria de Pet, também, né? Que bonitinha! É a nossa paixão pelos animais, né? Eles que Deus está protegendo dessa pandemia, né? E os escolheu, com certeza, né? Com muita... com muita... certeza da bondade deles, né? Congelou. Congelou a imagem aí. Pera aí. Vai lá. Continua. Fica congelou? Continua. Mas, então, e... mas... É, eu já vi que você tem bastante programa com animais, né? Já estava dando uma olhada, assim, em algumas coisas... Sim, sim. Uma alegria de pet. Uma alegria de pet que nós fazemos em prol dos animais. A nossa comunidade com mais de 500 mil pessoas, né? Nossa! Bastante! Então, tudo isso que estamos fazendo aqui, em prol da arte, da cultura, também é espalhado a todo esse público, né? A TV Channel está com aproximadamente perto de 750, 800 mil pessoas diretamente ligadas em tudo que fazemos, né? Fora o nosso canal do YouTube, todo o alcance em 110 países. Então, todas as entrevistas que fazemos aqui, Dimara, e a todo o público que nos acompanha aqui, sabem do nosso empenho em elevar a arte e a cultura, de dar essas possibilidades, né? E... A Isis não atrapalhou a entrevista, não. Todo mundo que está vendo aqui, ela veio de bom grado. Claro, né? Todo dia que ela pode falar com alguém que está na Alemanha. Pois é, pois é. Ela falou miau em alemão. Miau. É tão engraçado, né? Esses bichinhos... É, é, é. Eles não têm... Então, você falou uma... Desculpa que eu já ia mudar o assunto, mas assim... É... Por causa do animal, né? Eles têm, assim... Essa onomatopeia dos animais também muda de idioma para idioma. É tão engraçado, porque a gente chega aqui, um cachorrinho para a gente faz uau uau, né? É. Que é... Vuf, vuf. Vuf. Tá vendo? Vocês estão sabendo agora aqui nessa entrevista que o cachorro alemão faz vuf, vuf. Vuf. Não faz uau uau. Tá vendo aí, ó? TV Channel é cultura até no mundo animal. Tá vendo aí, ó? Pois é. Mas tem bastante, assim, canal. O canal é grande, né? Vocês são realmente, assim... Eu estava dando uma olhada também pelo YouTube e tudo mais. Já estão felicitando, né? Parabéns também, né? Felicitações aí pelo número de... De... Visualizações. Followers, né? Visualizações e followers que vocês têm, porque tem outros países também. Esse TV Channel é uma marca também, né? Para... Para um canal, né? Parabéns. Então, obrigado. Obrigado. Finalismo também. Agora, continue a sua ideia. Pois é. É que entrou a gatinha saindo. Não, a gatinha... Então, essa questão de ter protagonismo. A gatinha foi para dar uma... Uma aliviada, assim. Faz uma aliviada, né? Pois é. Assim... Às vezes eu falo um pouco rápido, eu sei, assim. Eu tenho que falar devagar. É... Não, mas é... É... Que vai ficar também para o futuro... Quer dizer... Além de estar ajudando os artistas que não teriam condições de... 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 De publicar. De estar ajudando... Assim... Brevemente pessoas que são... Que estão já numa situação bem... É... Precária devido a essa situação econômica que a pandemia também está causando. Que estão, né? Sem condições. Então, assim... Os fundos arrecadados serão... Será para ajudar essas pessoas. Convertidos a isso. É... E além de tudo... Pensando em um futuro próximo e um futuro mais longínquo... Somos... O registro... Quem está participando está participando de um registro histórico. Que vai ser... Usado também futuramente para estudos sobre o que aconteceu no ano 2020. Pois é. E aí vai estar o teu nome, vai estar o meu, vai estar o do ciclano, do fulano... Lá da Espanha, da França, da... De Moçambique, do Brasil, da Argentina... Tá todo mundo. Ficaremos para a história. Né? Com certeza. Não, mas é verdade mesmo. Nós estamos marcando presença. E isso é muito importante para nossos filhos, para nossos netos, né? Bisnetos. E que conheçam realmente o que se foi feito. É... Você... Você... Ajudar... É... 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 Proteger os animais... É... É... Fazer isso que está sendo feito em prol de... 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 De países... De artistas, de profissionais... Achar um meio... De elevar tudo isso... É... Mesmo... Numa crise gigantesca e mundial... Não é fácil. E isso tem que ser registrado realmente. É o que a gente está fazendo. A gente está marcando presença e ficando para a história sim. Algum legado estamos deixando, Animara. Exatamente. E ser ativos. Ativos. E ativos. O que é mais... Não é ficar sentado passivamente esperando acontecer alguma coisa. Pois é. Não, nós estamos atuando. Seja escrevendo um texto. Futuramente vai servir de ideias para as próximas gerações. Para as crianças que estão vindo aí agora. Que vão crescer. Vão ler isso aí. Vão falar. Nossa. Por que isso? O que aconteceu? O que estava... Então, quer dizer. É realmente fascinante. Por isso que... Eu não preciso duas vezes abraçar. E espero que muito mais pessoas... Bom, aí é da parte prática. Vamos para a parte comercial agora. A parte dos comerciais do projeto. Até dia 30 de maio... Eu vou dizer até dia 31 de maio. Maria, você me perdoe. Porque dia 31 é domingo. É o último dia do mês. Dia 31 de maio. 30, 31 de maio. Nós estamos recebendo os... Os trabalhos. Os trabalhos. Seja através de texto. Seja através de fotos. Das obras que as pessoas estiverem fazendo. Então, seja pintura. O desenho. O mosaico. Tem esculturas também. Fotos de trabalhos. Até fotos de trabalhos manuais. Nós recebemos já também. Olha que legal. Que é tão interessante. O que a pessoa fez manualmente. Que também é um outro tipo de arte. Então, vai ter assim. A gente está pensando em fazer uma parte de trabalhos manuais. É de crianças. Olha só. Tem também. Vai ter uma partezinha do livro. Do e-book também. Dedicado às crianças. Porque tem criança. Que fez assim. Que mandou. Até eu não vou contar ainda. Porque ele não pode contar. Mas é. Mas troca a surpresa. Foi super bonitinho. Que eu vi. Como ex-professora de pré-escolar. Falei. Nossa, que lindo. Que gostoso. Porque as crianças queriam participar. Não, papai. Eu quero participar. Eu pegou. O pai deixou fazer. Autorizou. A enviar. E terço de crianças também. Então, tem tudo isso que está acontecendo. Então, assim. Quem quiser enviar. Se a entrevista ficou no ar. Até quando se fosse dia 30. Não sei. Nós estaremos com a entrevista. Independente de dia e hora. E sempre. No ar. Disponível no nosso canal do YouTube. Quem estará nos vendo agora. Nessas últimas dias. Esses últimos dias. No mês de maio de 2020. Saberá que até dia 31 de maio. Poderá enviar as artes e textos. Exato. Tanto para o e-mail principal. Você sabe o e-mail principal aí? Vai escrever aqui? Ação solidária. Ação solidária arroba... Eu gostaria que você desse o seu e-mail. Eu gostaria que você desse os seus contatos mesmo, Edmara. Para as pessoas conhecerem você mais perto. Falar com você a respeito não só desse projeto. E outras coisas que possam ser desenvolvidas. Tanto onde você está. Como em qualquer parte do mundo. Passa para a gente contar. No Instagram fica super fácil de me achar. Estou com edi. Ponto mais leve. É bom. Claro. Porque no final das... É, porque assim, a gente é um... Começamos tão rápido com o projeto... Ajudar o projeto que ficou... Que é pessoal mesmo, né? É, é. No Facebook o pessoal me acha por... O meu nome ao contrário. Fondê, Arouca, Edmara. Tá. Um e-mail eu posso dar. É o Aramider. Aramider. Que é Edmara ao contrário. É, underline, sp, arroba e arru.de. Tá. Para o envio dos trabalhos, a gente realmente prefere que seja no... Seja enviado no e-mail, no e-mail Ação Solidária. Porque aí centraliza, né? Que tanto eu, quanto a Maria e o Rubem, a gente tem acesso a esse e-mail. Tá. Com a identificação da pessoa, do país que ela se localiza, nome. Com a técnica. Com a técnica. É, tudo direitinho, né? Isso. Mas às vezes é uma pequena descrição do que a pessoa faz, também ajuda. Porque aí isso ajuda a gente ter, também assim, né? Para fazer uma... Fazer um... E os direitos autorais. Os direitos autorais. Pode preencher o formulário, né? Para não ter problema com relação aos direitos autorais das obras, né? Exatamente. A pessoa que envia para a gente o trabalho por e-mail, recebe, né? De qualquer forma, também o regulamento. Ah, tá. Quem visitar, tanto a página da Maria Vieira, ou Arte Multiterapia, também já vai conseguir ver pelo Facebook o regulamento e o e-mail também. Ou escreve para a gente no direto também, né? Por isso que eu vou colocar no meu Facebook e o Instagram. Porque assim a pessoa pode escrever para a gente perguntando, que é o que tem acontecido também, né? Tem alguma dúvida, pergunta... Então, estamos aí... O que mais? Aí tem o do Rubem Zacarias, né? Também. Também está no Facebook e também está no Instagram. Que é Rubem Zacarias. O que mais? O e-mail já foi? Instagram, Facebook... E se colocar dias de reclusão pelo Instagram, também já tem no IGTV várias coisas, colocar dias de reclusão, ou buscar por Maria Vieira ou Edi.MaisLeve, também encontra a gente rápido. E não vou estranhar que no meu edi, quanto mais leve, deixa eu avisar, né? Que é um ligue que eu tenho, que eu comecei a fazer, eu desenvolvo receitas, né? Assim, um processo até de nutrição, de emagrecimento, de alimentação mais saudável, vamos dizer assim. Tem muitas receitas, fotos de muitas receitas, né? No meu todo, na sua trajetória já, e aí misturando com arte. Então, tá assim, é arte, gastronômica, junto e nutrição, junto com a arte, literatura e coletânea. Então, assim, não se espantem de ver isso, porque, claro, é um ligue pessoal que eu tenho com outro objetivo, que eu estou usando, realmente, colocando à disposição para fazer as lives, para colocar, para divulgar, para, né? Para expandir o projeto. Para abrir o espaço mesmo. Para expandir mesmo, né? Para expandir o projeto. Entrar em contato com as pessoas que entram em contato com a gente, postar as coisas que você também, né, posta, a gente pode ir lá, põe lá no Stories também, por exemplo, né? Para as pessoas que não enterem. E, inclusive, outros também participantes do projeto, né? Está todo mundo, assim, interagindo. Então, assim, a gente que está, a Denise, que está na live do Instanstein, está divulgando para a gente, ela coloca alguma coisa, a gente divulga aqui. Você está ajudando a gente, a gente coloca, então, assim, está todo mundo, né? Sim. Se ajudando mutuamente para a coisa acontecer, né? Está todo mundo plugado, todo mundo ligadinho e unidos realmente em prol de uma situação, de uma causa, de um momento importante, como a gente disse, né? Para marcar época, para marcar esse momento realmente em prol da arte, da cultura e de todos, né? Com certeza, né? E dá uma mensagem positiva também, né? Sim, claro. Porque, assim, já realmente não é muito fácil, né? Às vezes, assim, mudou totalmente a estrutura de todo mundo, mudou a rotina de todo mundo. As inseguranças, medo de acontecer algo, né? Por exemplo, eu moro aqui, moro sozinha, minha família está no Brasil. Ah, se me acontece alguma coisa, se eu pegar esse coronário, é a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo, né? Sim, claro. Então, tem que tomar cuidado e tudo mais. Mas, às vezes, levar uma mensagem positiva, motivar também. Outro dia, através de uma dessas conversas, né? Entre isso que a gente está fazendo pelas lives, né? Uma conhecida ligou para mim, assim que terminou, eu não sabia nem que ela ia assistir. Super motivada, se motivou a participar do projeto. Aí que ela contou que ela está fazendo, tem mais de 70 anos, nunca tinha pintado na vida. Olha! Começou a pintar justamente durante esse período de reclusão e se motivou a mandar os quadros que ela tem feito. E quando ela, não vou poder contar o nome agora, mas quando ela mandou uma foto de um dos quadros, eu falei, e você nunca pintou na vida? Ela falou, não. Olha só! Lindíssimo! Isso, com uma energia, com uma motivação de poder depois falar para as amigas, de comentar com outras pessoas. Isso que também é bonito de ver, né? É uma palavra, né? Que a gente tem que usar muito para esse período, é renascimento, Edmar. Todos estão renascendo, descobrindo seus talentos, suas formas reais até de ser, né? Estava cheio de borboleta por aí, todas as borboletas estão nascendo, né? Nessa época. Está tudo... Está tudo... Como é que chama? No casulo. No casulo. No casulo. No casulo. Está todo mundo dentro do casulo, né? Assim, um pouco e depois para... Pois, é. Agora estamos dentro de um casulo que é a nossa residência, que é o nosso meio, tudo. E estamos todos aflorando, né? Todo mundo nascendo, né? Exato. E renascendo, né? Muitos estão descobrindo talentos, como você disse, dela, que não sabia ter. Tanto para uma cozinha, quanto para um bom livro, quanto para uma pintura, né? Para fazer vídeos, né? Se comunicar, né? Isso é uma coisa que realmente foi um renascimento para muita gente. Tem sido, tem sido, para todos modos, assim, né? Tem sido, tem sido. E a Edmara disse que nunca deu uma entrevista solo, né? Está dando pela primeira... Está acostumada nas lives. Acostumada nas lives agora. Está acostumando, né? Nas lives, né? Mas a entrevista solo foi a primeira vez, né? Primeira de muitas, com certeza. E convido, convido a você, mesmo pós-projeto, tudo, que você nos ajude, ajude a TV Channel Network, direto da Alemanha, né? Com o que você puder ajudar com relação à arte, à cultura, até com o mundo pet, também. Se você tiver condição de fazer isso com a gente, seria uma grande parceria para a gente, com certeza, viu? Está convidada. Agora, se eu vou conseguir pagar nesses tempos de pandemia, eu não sei. Mas... Olha, mundo pet, assim, né? Fazendo um parênteses agora com o projeto de as de reclusão, né? A Alemanha é bem conhecida também, assim, porque aqui existe até essa questão, né? Não tem filho, mas tem cachorro, né? Então, assim... E, às vezes, assim, eu moro aqui numa região que só... Quer ver? Uma, duas, três... Aqui na região, que é uma cidade pequena, bem pequena, Tem, pelo menos, três escolas de cachorros. O que é escola de cachorro? Todo mundo que tem um cachorro aqui na Alemanha, primeiro tem que pagar imposto, tem que registrar o cachorro na prefeitura. Gato não precisa, mas o cachorro tem que ser registrado. Ah, é? Existe um... Outra vez, ó. Informação importante, ó. Paga, tá? E os cachorros, eles precisam ir desde pequenos já pra uma escola pra serem treinados. Olha só! Tem cidade que exige do morador, até uma data tal, que esse cachorro tenha passado pela escola de cachorros. Olha! É assim, e... Tanto que aqui eu não tenho medo de passar perto de um cachorro de dois metros de altura. Porque ele já tá destrado. Porque ele tá destrado, né? Ele não vai avançar, ele não vai latir, assim, né? É bom. Eu moro aqui, onde eu moro, os donos do apartamento que eu moro, da casa que eu moro, eles são treinadores de cachorros. Eles têm três pastores alemães. Olha! Mas aí eles são já daqueles três pastores realmente, assim, bem ferinhas, né? Alemães no duro, né? Alemães no duro! Mas só pra ver essa ligação, né? Então, eles são treinadores. A gente tá fazendo entrevista com eles, como que é o... Olha que legal, tá vendo? Pra quem ainda não tinha... Olha a ideia, sabe? Pra quem não tinha dado ainda uma entrevista solo, mas está acostumada com comunicação, acabamos de conquistar uma correspondente internacional na Alemanha. Muito obrigado! Com certeza! Eu espero que você aceite o convite, porque você vai ajudar bastante, você tem certeza disso, né? Essa é uma informação que você deu agora, que nós que trabalhamos com comunicação em um mundo pet, com alegria de pet, eu não tinha. Você vê? É importante levar isso. Pois é. Tá vendo? Aqui, transcrição de gato e cachorro, né? Porque o gato não precisa pagar. O gato sai, vai passear, usa a calçada, usa a rua, né? Olha só... O cachorro, não. Aí tem tudo isso também, né? Então, tem um imposto... O cachorro vai ter umas coisas bem diferentes aqui na Alemanha. Produtos... Se vier, às vezes, uns cachorros, você fala, nossa, o cabelo desse cachorro, o pelo está mais bonito que o meu cabelo, assim... É, mas isso aqui é também a mesma coisa, né? Então, então... Mas com relação à educação, realmente é um diferencial, com certeza, né? Edmara, falamos realmente de todo o seu trabalho e todo o seu envolvimento, de todo o seu conhecimento profissional. Não é pequeno. Pequeno nada, pequeno nada. Que é isso, modéstia, meu. Que é isso. É uma honra ter entrevistado você. Temos o contato agora, através de tudo isso. É uma honra estar entrevistando. Ter você na nossa tela aqui na TV Channel Network. Muito obrigada. E é um prazer, realmente, desejo muito boa sorte no projeto e, com certeza, aí na vida na Alemanha. Quantos anos na Alemanha você tem? 16. 16 anos. 16 anos. 16 anos. Estou aqui desde 2005. Olha só. Eu vim, eu fiz, terminei a faculdade no Brasil, comecei a trabalhar na área comercial, né? Você fez na USP, né? Letra na USP, né? Fiz na USP. Aí, comecei, eu queria entrar na área empresarial, na área comercial, até porque São Paulo é conhecido como uma das cidades que mais empresas alemãs tem no Brasil. São mais de 500, só em São Paulo, na capital, são mais de 500 empresas alemãs. Olha só. Então, assim, eu acho que até mais. E, então, eu comecei a dedicar, né, por aí. E nisso eu fui fazendo, eu fui fazer um estágio aqui na Alemanha e tal, e acabei, já sempre já gostava, e vim numa outra comunidade, acabei ficando, estudei aqui também, onde eu fiz a comunicação multicultural, né? aqui em Colônia. Tá. Então, quer dizer, aí o tempo vai passando, né? Então, são 16 anos. Olha só. Trabalho já na área de comércio também, com empresas na área de tecnologia de informação. Não sou informática, mas a gente, eles precisam, por exemplo, de idiomas também, né? As pessoas com idiomas. Eu posso trabalhar com a minha língua portuguesa, sou tradutora do português para o alemão para o português. Olha só. Principalmente, faço tradução. Então, estamos aí, né? Então, aí nisso já são 16 anos. Pois é, pois é. Eu já tenho, no caso da TV Tchânio aqui, já tenho o nosso braço em Portugal, que é a Rosângela Hebert, mandar um beijo para ela. Uma jornalista, fotógrafa excepcional em Portugal. E agora teremos também na Alemanha com o Edmar, Edmar Arouca, né? Aqui, direto para a TV Tchânio Network, a nossa correspondente internacional, né? Quem sabe a gente faz umas lives, umas lives para você contar para a gente como que está, né? A cada 15 dias. O semanal, já pensou a gente fazer isso? Boa noite. Olá, boa noite. Como é esse dia? Não entendi nada, né? Eu não entendi nada, mas tudo bem, ela vai me enrolar. Não, eu não mandei você catar coquinha. Não, só faz uma boa noite. E tudo isso vai para o ar, viu? Tudo isso vai para o ar, não será cortado. Não será cortado. Mas para que eu vou cortar? A espontaneidade, Edmar, quando a gente faz uma entrevista, é assim. Eu acho que tem que ser assim. A gente conversar de vários assuntos, várias coisas, conhecer a pessoa, conhecer o profissional e realmente levar o que é. Porque todos somos humanos, né? Não adianta a gente ficar floreando as coisas porque a gente ou tem um gato ou faz alguma coisa ou faz outra coisa, sabe? E temos que ser assim, mais leve, né? Como você falou no seu Instagram, né? Pois é. Mais leves para a vida, né? Então a gente realmente estimular todos os níveis com mais leveza e levar a arte, a cultura, o mundo pet, o entretenimento, a informação de uma forma tranquila e conhecer as pessoas e profissionais bons e dedicados como você que está fazendo isso em prol da arte e da cultura, mas que com certeza se desenvolve e representa, sim, um brasileiro no exterior que faz a sua parte e dignamente, né? Dignamente. E que está realmente aqui mostrando isso, né? 16 anos no exterior, na Alemanha, não é fácil. É um país que tem uma disciplina muito grande, uma formação diferente. Muito diferente. Muito diferente, né? E que até os cachorros falam, wow, né? Então, eu estou... Olha, eu acho que a gente... Assim, eu acho até que assim, fazendo esse convite agora, sim, eu vou devolver o convite. Eu acho que até eu te convido, né? Eu vou fazer uma entrevista comigo um dia, a gente conversar sobre essa, o que é viver na Alemanha. Porque assim, a gente vê muitas pessoas também, a gente às vezes recebe informações, recebe perguntas, né? Assim, ultimamente até que não tenho recebido tanto, até acho que porque já faz bastante tempo que eu estou aqui, então assim, muda um pouco o foco. Mas assim, quantas vezes, às vezes a gente tem que orientar as pessoas também a não fazer as coisas meio na louca, né? De querer vir simplesmente, que eu já tive casos, por exemplo, de uma pessoa que uma vez ligou, uma amiga ligou, assim, super desesperada. O que que eu faço? A pessoa tinha chegado no aeroporto sem avisar e queria vir para trabalhar. Meu Deus. E não é assim, meu. Veio com visto de turista, assim, sem, sabe, sem a mesma noção, né? Então, assim, são muitas adaptações. Ela foi com o objetivo certo. São vários processos. Tem muita gente, tem muitos grupos legais fazendo assessoria, dando inclusive assessoria, né? Antes das pessoas irem, acompanham vários trabalhos de algum tipo profissionais também na área de recursos humanos na área, né? De recursos humanos. Que dão essa assessoria também para as pessoas saberem o que elas têm que fazer quando elas querem sair do país, querem ir para um outro país, o que tem que pensar, quais são os espaços e tudo mais. Aspectos culturais, né? Claro, hoje eu vejo muita coisa diferente, consigo entender muita coisa do que no começo, né? Mesmo sabendo falar alemão. Quando eu vim, eu já vinha sabendo falar alemão. E tive choque cultural também, né? Não é assim que não. O idioma é só uma coisa, né? Mas os costumes são outros, né? Exatamente. Às vezes entre minhas, né? Só que a Alemanha mudou muito. A gente vê claramente que existe uma nova abertura também na sociedade alemã para muita coisa, para várias outras culturas. A forma de ver as coisas mudou muito. Eu vejo para melhor. Sim. Então, assim, um dia a gente pode bater um papo também sobre isso. Não, pode. Com certeza. Com muito gosto. Eu faço realmente com muito gosto também. Não, tá certo. Vamos ver o que dá para juntar o PET com a cultura na Alemanha? Vamos deixar a ideia? Faremos. Alegria de PET na Alemanha. Eu fico bem aqui. Pode ser interessante para vocês aí no Brasil. Não, sem dúvida. Vai ser muito importante saber tudo isso. Edmara, então muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, por essa belíssima entrevista aí falando de tudo, né? E falando principalmente dos dias de reclusão, tá? Boa sorte e parabéns pelo trabalho aí. Oi, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você hoje. Obrigada pela entrevista. Fiquei muito à vontade. Não estou mais nervosa. E adeus em alemão? Não entendi o que é que fala. Até logo. Até a próxima. Bis bald. Bis bald. Um tschüss. Bis bald. Então, auf Wiedersehen é o mais formal, né? O mais formal. Bis bald. Até breve. Um tschüss. Um tschüss. Um tschüss. Tschüss. Até logo. Tschüss. Ja. Como tchau. Como tchau, como tchau. Como tchau. Tchau, tschüss. Tchüss. Tem que fazer biquíno. Tchüss. Tchüss. Tá bom. Tá aí, ó. Edmara, direto da Alemanha. Leverkusen. Dankeschön. Tak? Dankeschön. Dankeschön. Um bis bald. Tchüss. Muito obrigado. Como que é muito obrigado? Obrigado. Vielen Dank. Vielen Dank. Oder Dankeschön. Danke schön. Dankeschön. 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 Oder Vielen Dank. Oder Vielen Dank. Vielen Dank. Eu vou aprender a falar alemão também. A única coisa que eu aprendi foi wow. Certo? Então... Tchüss. Tchüss. Edmara, tchau. Muito obrigado a você e obrigado a todos que nos acompanham aqui na TV Channel Network. Vem pra cá. E só me esperando o trabalho de vocês. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.